Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a Nossa Senhora. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é Misture aveia com um ovo e uma banana. E não vai mais querer pão. Faça essa receitinha de frigideira pronta em menos de 10 minutinhos, que é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite. O lanche é uma receitinha saudável, porque a banana é uma fruta, a aveia ajuda a diminuir o colesterol, o colesterol e também é bom para o intestino, e o ovo também. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então, pessoal, vamos começar a fazer essa delícia de receita, né, Sarinha? Sim. Aqui a gente tem o quê, Sarinha? Apenas um ovo. E a gente vai começar a bater esse ovo, bem batidinho, ó. E a banana, ela traz energia para o corpo, reduz câimbras, faz bem para a visão, contribui para a perda de peso, melhora o sono, auxilia o bom humor, ajuda nas funções cerebrais, previne doenças cardiovasculares. A banana, ela é muito boa para a saúde, não é isso, mãe? Isso, então vamos voltar aqui, né? Então, eu já bati o ovo, a Sarinha falou na banana, então a gente vai pegar aqui uma banana, pessoal. Nessa banana aqui, na minha cidade, eu sei que em outras cidades é conhecido como... em outros nomes, mas na minha cidade o nome dessa banana aqui é a banana prata, tá, pessoal? Não sei porque ela tem esse nome, mas aqui na minha cidade ela tem. Então eu vou fazer... Aqui na nossa cidade, essa banana é conhecida como banana prata. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir dois pedaços. Essa aqui, ó, a gente vai colocar aqui. E aqui eu vou fazer o quê, gente? Eu vou pegar... Ai, pessoal, cortei assim, ó, em fatiazinha, para ficar melhor para amassar. Aí a gente vai amassar essa metade da banana. E já já a gente... Esse prato, ele é um pouco, gente, ele é um pouco liso. Na hora de amassar a banana fica escorregando. Mas aí você vai fazendo devagarinho que vai dando super certo, tá? E o próximo ingrediente, Sarinha, é o quê? Três colheres de aveia. Isso. Então eu vou ficar aqui batendo a banana e já já a gente volta para continuar essa delícia de receitar. Então, pessoal, já bati a banana bem batidinha. O ovo já está bem batidinho. Aí agora eu vou juntar esses dois ingredientes. E sem contar que é bom para as pessoas que querem perder peso, né, Sarinha? Sim. E é saudável. Vale deixar saciada. E aqui a gente vai colocar o último ingrediente, que é o quê? Três colheres de aveia. Pode ser a aveia que você preferir. Pronto. A gente colocou. E agora a gente vai misturar. Mas é opcional. Quem quiser, né, Sarinha, colocar o quê? Canela opcional. Deixa eu colocar só um pouquinho, porque a canela é um pouco forte, né? E aqui a gente vai fazer isso. Enquanto eu misturo, pessoal, aí você vai pegar uma... Frigideira. Uma frigideira. Você vai untar com o que você preferir. Com óleo, com banho, com azeite, com manteiga, com margarina. O que você preferir mesmo. Deixa eu colocar para cá. E aqui a gente vai fazer isso. É uma receitinha que não vai fermento, né, Sarinha? Não precisa. Sem trigo, sem leite. Sem fermento. Sem óleo. Pronto, né? Sim. Olha, a gente já misturou bem misturadinho. O que a gente vai fazer agora? Eu vou reservar para cá. Que aqui eu peguei a frigideira. Já está no ponto, untada. E aí eu peguei aquela metade da banana que a gente tinha reservado no começo da receita. E aqui a gente vai fazer isso, ó. Você vai cortar. E vai colocar. Ó. Vamos ver quantas fatias vai dar, pessoal. Eu estou cortando aqui, ó. Você vai cortando fininho, ó. Vamos ver se ainda vai dar mais. Mas aí você pode colocar tanto na vertical como na horizontal. Isso. Eu acho que a minha ainda dá mais uma. Vamos ver. Pronto, pessoal. Ó. A gente colocou aqui. Esses pedacinhos. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, ó. A gente vai colocar essa massa que a gente estava fazendo deliciosa com poucos ingredientes aqui em cima. Vamos levar para a boca do fogão. Eu vou deixar lá o fogo bem baixinho. Vou tampar. E já, já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal. Voltando. Menos de 10 minutinhos. Já ficou pronto. Olha a lindeza que ficou. Aí o que você faz? Você deixa 5 minutinhos de um lado e vira para o outro. O meu já ficou pronto tanto de um lado como do outro. Olha a lindeza que ficou, Sarinha. Muito, muito linda. Agora a gente vai colocar num prato e levar lá para vocês verem como ficou. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal. Voltando, gente. Agora a gente vai colocar aqui nesse prato, ó. E aí, estão servidos. Com certeza. Deve estar uma delícia com um cafezinho quente. E rende. Acho que o que, Sarinha? Serve duas pessoas. Isso mesmo, pessoal. Então, pessoal. A gente vai tirar aqui um pedaço. Enquanto eu tiro esse pedaço, eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. E com certeza deve estar uma delícia. Deixa eu ajeitar aqui para vocês, ó. E fica muito, muito, muito cheiroso. Então, é isso, pessoal. E é uma receitinha muito, muito saudável. Saudável. 100% saudável com coisinhas que você já tem em casa, né, Sarinha? Sim. Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. onde vai chegando esse vídeo se eu vim a colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.